E aqui, do ladinho da fronteira com Chile e Argentina, nas placas de limite de país, tem uma marca de gelo ali, a gente tá indo lá ver, e aqui é bonitão, deixa eu ver o carro lá atrás, mas dava pra vir aqui, só que eu tinha que acessar pelo cantinho lá que eu não vi a entrada, aí eu resolvi vir a pé mesmo, é pra gente ficar nas pernas né, tem muito tempo dirigindo. Aqui tem meio que uma cascata pequena, esse areião aqui, bem típico aqui, comum né, e realmente a gente achou um pouquinho de gelo, então ali aqui, queria que a gente tivesse parado na ida, mas a gente passou rápido e, achamos que ia ter mais pra frente né, e não tinha, e é um pedacinho grande até, considerar que é verão né, olha ali ó, encontrou tão sonhado, a gente não precisava ter subido o vulcão lá, que doideira né, só dá pra ver que foi derretido né, mas olha aqui como é funda, aham, cuida que ele é bem escorregadito ó, a minha habilidade dessa criança. E por que que não derreteu aqui né, deve ser um buracão aqui né, deve ser um buraco e a neve ficou enfiada aí, por que lá tem uns, tem pra ver lá, tem um monte de, de ondulação no chão, um buraco bonito aqui. Aqui é outro lugar também pra você colocar uma rede, ver um livro, fazer um caminho aqui. Olha essa lata suja, mas é isso que limpa, olha que brinquedinho, olha. Eita frio aqui por pegar na neve. Pô, tá beijada, velho. Nossa, ela é bem grossa. Dá pra até comer, eu acho. Com areia e tudo. Vai experimentar? Eu vou experimentar. Aqui tá com areia. Acho que esse pedacinho aqui tá melhorzinho. Opa, quase caiu. Esse pedacinho salgado? Experimentou? Salgado? Eu tenho uma lambidinha. Pra mim esse aqui é gelo, igual do congelador. É? Cara, e é fundona aqui tá? Ó. É um gelinho como se fosse do congelador. O meu pé tá ficando molhado já, acho que molhou. Molhou, molhou. Assim, é igual do vulcão, tá? A gente colocou lá pertinho do vulcão os louros, né? E assim, não tem diferença alguma. A mesma coisa. Só que aqui ela tá mais grossa, tá mais dura. Lá ela tava mais... É mais mole porque acho que tava derritendo do sol, né? Também, né? Amanhece aqui seis horas e escurece nove horas. É. Como que não vai fazer? Vamos comer aqui pra... Parece gelo de congelador, né? Quando puxa assim. Meio salgado, tá show? Não? Eu achei... Não achei salgado. Não, eu venho assim. Eu tava sem sal. Eu tô, meu papai tava santo, ó. Dá uma temperada. Tira uma foto minha aí. Eu tiro. E essa ali que pegou, fez uma bolinha de neve e jogou em mim. Olha lá. Eu acho que tá no filme da... Da Disney. É bem fácil a gente fazer, né? É bem fácil. Ele já vem e já é uma pelotinha já. Olha aí. Pega aí. Um pedacinho. Nossa, os dedos chegam aqui. Ele tem outro pedacinho de neve. Vamos lá ver. Mas embaixo ela é bem fundo aqui a neve, ó. Nossa, o dedo lindo. Ó. Finquei o pesão aqui, ó. Na verdade, a gente queria gelar, né? A gente queria gelar a bebida, né? É só colocar aqui, ó. É só por aqui. Colocar o vinho que a gente trouxe. Da argentina. Nossa, podia, né? A gente podia sentar um pouquinho aqui, né? Ficava um buraquinho, eu ponho aqui as bebidas. E sento um pouco aqui com a toalhinha. Aqui, olha só que bonita. Tem mais um aqui do lado. Mais um sogro. Mas essa é maior. O que é de merda que tem, ó. Olha, ela é vermelha. Olha, esse aí bem pequenininho. É. Esse aí quase não dá pro cheiro. Aquela cascatinha lá só pra fazer barulho mesmo, cara. Não dá pra ver direito. Tá derretendo, né? Imagina o calorão que faz aqui, hein? É, ó. Eu acho que essa aqui ela se lava porque ela fica bem escondida debaixo das árvores, ó. E o sol tá lá, né? Daqui a pouco ele vai se por pra lá. O meu celular de novo. E aí vai... Eu que catei... Um pallet. Lá de baixo, lá perto do poste. Vou tentar dar uma deslizada aqui. Olha aqui, mosca. Viu se não tem emprego? Será que vai se matar? Olha aqui, ó. Ai, bichinho, você tem um bicho chato, né? Não matei um já? Não. Matei dois. Ai, bicho chato. E pensar que isso não é provavelmente... Filma aí. Pra ver a... Cacetado do pãozinho. Tem que pegar um... Agora vai. Ah, trancou ali, ó. Na frente. Falha. Foi pra lá na frente. Bem ali. Retoma. Ele é muito grosso, né? Muito grosso, né? Não é só. Só não é só pra não. Bá, cara, agora é tudo que não está. Seguindo, nossa, não pode despedir. Tchau.